Ah, então, nós queremos fazer uma pesquisa com você, mas olha, o seu banho de sol já acabou. O quê? O meu banho de sol já acabou? Mas não é possível, eu acabei de sair pra tomar um banho de sol. Como você pode me deixar tão pouco tempo assim? Ah, isso não é legal, viu? Venha, venha aqui. Você não está num hotel, né? Você está na cadeia. Bom, eu preciso fazer umas perguntas a respeito do que você está achando. Bom, a cama que você está dormindo, o que você está achando da cama? Está bom? De um a cinco, como que está? Sendo cinco muito bom. A cama é muito horrível aqui, uma. Ah, ok, tá bom, uma estrela. E para a comida, o que você está achando da comida aqui, da cadeia? De um a cinco. Ah, o quê? Você é muito cara de pau. Vocês só me dão purê de batata e legumes, eu acho isso horrível. Todo dia, todo dia. Definitivamente nenhuma estrela. Zero, zero. Ah, jura? Nossa, eu adoro purê de batata. Achava que você ia gostar. Bom, tá bom, zero, ok. Ah, bom, e a água que você toma banho, o que você acha? Ah, uma porcaria. Ah, o que você está falando, cara? Você acha tudo aqui horrível? Ah, você é muito folgado. Bom, você jura que você não gosta do purê de batata? É, cara. Vê se você arranja uma outra coisa para eu comer lá na cozinha, porque eu não aguento mais purê de batata. É horrível. Ah, eu adoro purê de batata. É muito bom. Ah, eu vou ver, mas olha, não acredito que uma pessoa não gosta de purê de batata. Todos nós é que gostamos. Bom, olha, infelizmente, cara, eu vi lá na cozinha e não tem nada. Já que você não gostou, você vai dormir com fome. O quê? Mas eu não posso dormir com fome. Ah, cara, você está na cadeia. Você não está num hotel cinco estrelas. Então, desculpa aí. Você vai ficar com fome mesmo, já que não quer comer o purê de batata. Ah, não é possível. Como que eu vou dormir com fome? Eu não consigo dormir com fome. Ah, estou tão cansado. Ah, minha, minha. Como podem deixar sem purê? Ah, minha, minha. Ah, minha, minha. Ah, minha, minha. O quê? Ei, pessoal, que barulho é esse? Será que dá para fazer menos barulho à noite aqui? Eu quero dormir. Ah, que saco. Melhor eu levantar. Por que será que precisam apitar essa sirene tão alta? Ei, pessoal. O quê? Deixaram a cela aberta. Olha, a minha chance de fugir. Ué, não tem ninguém aqui. Está totalmente abandonado. O que está acontecendo? Hã? O que é isso aqui? Uma tocha. Está tudo tão escuro aqui. Eu vou pegar essa tocha. Quem sabe, né? Assim eu ilumino um pouco mais. Ah, muito conveniente isso aqui. Eu vou aproveitar. É a minha chance de fugir. Ah, não tem ninguém aqui. Isso é muito bom. Ah, o quê? O que é aquela coisa verde esquisita? Hã? Totalmente nojento. Pegar a ajuda. Ah, por favor. Não, socorro. Me ajude. Me ajude. Cara, me ajuda. Tira essa coisa verde de cima de mim. Socorro. Ah, parece tipo um monstro. O quê? Um zumbi? O que é isso? Eu não sei o que fazer, cara. Eu não vou te ajudar, não. Você não me ajudou. Eu estou indo, hein? Falou. Essa não? Esse negócio verde esquisito está vindo para cima de mim. Você é o próximo. Caraca, é tipo um zumbi isso. Socorro, socorro. Ah, minha nossa. Sai de cima. Sai. Socorro. Eu não quero morrer. Eu tenho muito o que viver. Socorro. Eu preciso de ajuda aqui. Ei, calma, cara. Eu vou te ajudar. Espera aí. Ei, sai daí, zumbi horroroso. Larga o cara, meu. O que é isso? Ei, cara. Obrigada. Obrigada mesmo. O que era isso? Era tipo um zumbi? O que está acontecendo aqui? Eu não estou entendendo. Alguém precisa me explicar. Está tudo aberto e os policiais estão sendo atacados. Ah, beleza, cara. Então, uma confusão muito grande aconteceu. Meu nome é Lucas. Eu sou do mundo Minecraft, beleza? Eu mato esses zumbis lá e tudo mais. Mas eles vieram para cá, para a cidade do Lego. E eu preciso de sua ajuda. De um helicóptero ou coisa assim, para poder ir ao centro da cidade. Ah, cara. Eu posso te ajudar? Eu acho que eu vi um helicóptero aqui em cima. Vem, vamos comigo. Eu acho que tem um aqui em cima. Olha, mas eu não sei se eu vou poder te ajudar. Eu sou só um ladrão. Meu nome é Ladroaldo. E eu só quero fugir da cadeia. Eu não quero fazer nada de ir mais. Poxa, mas você vai fugir e o mundo está todo dominado por zumbis. Não tem como, cara. Você vai ter que me ajudar de qualquer jeito. Eu preciso de alguém que me ajude a combater os zumbis. E que volte tudo ao normal. É melhor você me ajudar. Senão não vai ter mundo para você ficar livre. Ah, beleza, cara. Eu acho que tem um helicóptero lá no alto. Vamos lá. Eu te ajudo. Ah. Coitado dos policiais. Estão todos caídos por aqui. Isso é muito esquisito mesmo. Olha lá. Tem mais uma outra coisa ali. Ah, isso é uma catástrofe. Olha só, Lucas. Temos que ser rápido. Oh, meu. Tem um bem aqui. Espera um pouco. É. Toma essa. Toma essa, seu zumbi. Pronto. Se segura aí que eu vou até o centro da... da cidade, hein? Para tentar reverter esse negócio. Ah, beleza, beleza. Estou segurando. Bora. Nossa. Olha só o que aconteceu com a cidade, Lego. Nós temos que ir até o centro da ilha. Ah, assim que eu achar um lugar para pousar, irei pousar. Acho que aqui está ok. Bom, chega mais. Você sabe o que é o mundo Minecraft? Eu acho que eu já ouvi falar. Mas o que aconteceu que veio parar no nosso mundo? Isso é muito estranho. Vocês não são homens. São o quê? E o que é aquela caixa? Então, é ali mesmo que eu preciso. É a energia dos zumbis. E eu preciso restaurar isso para que tudo volte ao normal. Ah, minha nossa. Que bagunça. Ah, esse não parecer um plano muito bom. Olha, você ataca os zumbis que vierem enquanto eu pego e mexo na caixa, ok? Vai dar tudo certo. Você é muito corajoso. Ah, eu odeio os zumbis. Eu tenho muito medo de zumbis. Ah, é muito mais fácil roubar um banco. Ah, o que eu posso fazer? Ainda bem que tem essa luzinha. Bom, eles têm medo da luz, hein? Então fique perto. Boa sorte. E é melhor a gente tentar. Vamos, vamos. Ah, minha nossa. Que terrível isso. Olha, é melhor eu não ir, não. Eu tenho muito medo de zumbis. Eles estão muito ativos. Olha lá. Eles vão prestar muita atenção na gente. Ai, minha nossa. O que é isso? Ei, ei. Luca. Ah, minha nossa. Ele foi preso. E agora? Eu estou totalmente sozinho aqui. Ai, eu não sei. O que eu tenho que fazer aqui? Ah, não. Ei, para lá, para lá, zumbi. Ah, droga. Não chega perto. Não chega perto. Eu não sei o que fazer. Ah, socorro. Ei, Luca. Luca. Ei, garoto. Ah, minha nossa. Ah, calma, calma. Ah, eu não quero morrer. Não. Não, zumbi. Ah. Não. Não. Ah. Oh, minha nossa. Eu estava sonhando. Ah, ainda bem que eu estou preso. Estou aqui na cadeia ainda. Ah. Ufa, que bom. Que bom. Ah. Ei, cara. Você estava dormindo, sonhando, é? Ah, que pesadelo foi esse? Está tudo bem? O que pode ser pior? Do que está na cadeia? Que tipo de pesadelo pode ser pior do que estar preso? Não entendo. Espero que você não tenha feito xixi na cama, hein? Mas está tudo bem? Bom, vou indo. O quê? A lanterna. Será que não foi o sonho? Vamos lá. Não pera.